Música Ali pessoal, o lugar onde a gente vai descer Manda aí um beijo pra sua mãe Você vai descer isso aqui agora, despede Tá certo Com cogumelo, vai descer voando Obrigado Tiagão Manda mensagem pra sua mãe aí que você vai descer ali agora Mãe, olha só, olha a cachoeira que eu vou descer, repara Olha lá tia Tia Ah galera Manda feliz Galera fantástica, maravilhosa aqui da Cachoeira do Maratá O Mala do Elias Olha aqui safado Ah não, não tá fazendo isso não É, uai Queria dar um recado, pensa É, não Vai lá Pensa da UFG Não fizeram o pior que eles perderam Seus trouxas, igual os da UFG Trouxas Fala garção, pra todo mundo aí galera Música